Fala aí pessoal, beleza? Fabiano Anacu, mais um vídeo para vocês do Paneláticos. Eu estou aqui para mais um vídeo de Master Vídeo Online do PES 2014, jogar com o time da Liga Galáctica. Fiz a contratação do Ibrahimovic, recontratei, que eu já tive no elenco, tive que vender naquela época que atualizou, se eu não me engano eu vendi o Ibrahimovic. Ou não lembro, sei lá, sei que eu tive que vender e agora contratei novamente. Então, Ibra de volta, tomara aí que saia alguma coisa boa com o Ibra no ataque. Então vamos procurar jogo aí, é assim que aparecer um adversário, eu retorno. Aí apareceu o Rafalov 10, 728, level 5 também, vale 288 nessa partida. Vamos lá, tomara aí que saia alguma coisa boa desse jogo, né? Vamos lá. Tomara que não venha o pessoal zoado também. Já veio o Pirlo. E o pior é que o... A Belunz também está zoada, então eu vou colocar o Sérgio Ramos aqui de volante. E vou colocar o Vermaelen aqui para jogar com o Thiago Silva. Em lugar do Montinho, o Modric. Tem o Ibra na frente no banco Cavani Agüero. O time dele tem o Neuer, Dani Alves, Dedé, Thiago Silva e Armeiro, Sérgio Busquets, Oskarini Esta, Ibra Ronaldo e o Luizito Soares. Então, vamos lá para o jogo. Vamos lá para mais um jogo na Arena, Podeláticos. Agora contra o Paranheira. O time aí tem uma belíssima pontuação, então... Teremos problemas aí... Para... Para ganhar, né? Mas vamos lá. Bola em jogo. Para você ligar aqui no Podeláticos. Vamos... Vamos simbora. E, carai. E, carai. Passou todo mundo. Cadê o meu gêmeo? Meu D.B.T. Pega, Noé. Eu vou contar uma curiosidade para vocês agora o que aconteceu. Eu estava jogando o PES. Apertando o botão errado. É, fio. Acontece nas melhores famílias. Essa idade está foda, mano. Acho que o meu time não estava correndo. Vamos parar com essa palhaçada. Vamos para essa... Vamos, Suécio. Vamos parar. O gol jogou para o Ronaldo. Boa. Ah, carai. Ele rouba a bola e esquece do jogo, né? Mas tudo bem. Acontece. Acontece, Sérgio. Acontece. Normal. Acontece comigo também. Eu não vou jogar a bola na praia. Ela é cheia de cachaça. Ih, lá vem para o Runei. Fuzila! A bola ainda bate no Noyer. Jogada pela ação. Mil grau. O Alex gosta para carai dessa jogada. 1 a 0 para nós. Fosse ponto para o Alex. Ele estava xingando tudo quanto é nome aí, já. Mas vamos lá. Vamos simbora. Ih. Jogo híbrido. Jogo feio do carai, mano. Opa, opa. Não está impedido, não. Entrou sozinho. Noyer, o rebate. Gol. Ibrahimovic. Gol do Palmeiras. Ah, não. Opa. Aí, tomando chapéu. Aí, eu tomando chapéu. Seu. Pedido. Só que não dá para saber qual é, né? O que estava. Às vezes a bola foi para o Ibra, mas o Ronaldo pedido. Eles dão impedimento de qualquer jeito, cara. Ou senão, às vezes, não estava ninguém, né? Só. Loucuras do PES. Olha a cabeçada aí do Soares. Por cima do gol. Vamos lá jogar. Lá no Ibra. Dá para diversificar um pouquinho, né? Vamos dizer assim. Você joga no Ronaldo. Você joga no Ronaldo. Ah, muito forte um passe. Devia ter jogado. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Olha que golaço. O Noyer pegou. Vamos sair aqui com o Andrés Iniesta. Vamos, o Modric. Achou o Ronaldo. Achou o Ronaldo. Opa. Opa. É para expulsão. O último homem. Eu não vou bater. Agora. Vai lá, dizão. Vai expulsar, não? Vai dar nada, nem amarelo, nem porra nenhuma. Vai ficar por isso mesmo? Muito forte. Muito forte. Muito forte, muito forte. Eu não vou bater com o Ronaldo, não. Eu vou bater. Com o Maxwell. Maxwell, 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 Maxwell. Aí não deu em nada. O Ronaldo deu com o Maxwell, ninguém ia cabecear mesmo, essa porra. Agora fodeu. Mais um contra-ataque. Agora fodeu. Tira, Daniel. E a bola sempre estava no pé dele. Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Ninguém pega, ninguém tira, todo mundo zonando só. É o que vale, é o que vale. Isso aí, isso aí. Isso aí. Ninguém olha, todo mundo olhando. Ele está reando o bambu, mano. Ei, Fábio. Cara, se vocês soubessem a raiva que eu tenho, quando acontece essa porra de tu ir para dominar com o cara e o cara passar reto, mano. Olha aí, não é falta, não? Não tem mais falta, não, nessa porra, mano. Ele está reando o bambu, cara. E falavam que eu batia. Eu sou um amor perto desse cara aí, velho. Eu faço carinho nos outros jogadores. Olha lá, foi falta de novo. Porra. Será que no Japão não tem obstrução, velho? Agora, se não fosse falta, ele marcava. Se fosse aquele lance lá de o cara ir chutar e depois de três horas alguém esbarrar nele. Entrou sozinho com o Soares. Ele desistiu. Melhor escanteio do que eu cair no chão, né? Minha roupa nova. Não vou sujar minha roupa aqui nessa porra desse campeonato. Então, eu prefiro deixar a bola passar. Olha lá, armeiro sozinho e de esta. Agora ele cai. Esse fila da puta. Eu pensei que ia dar falta. Aí, ó. O cara está reando o bambu. Eu vou tomar o amarelo, olha lá. Puta que pariu. Olha lá. Caramba, cara. Eu pego na bola e vou tomar o amarelo ainda. Ah, estou com a curva, velho. É foda, né? O cara está batendo até em pensamento aí, velho. Segura essa porra, Noé. Sou fela da puta. Fica o Max aqui de boa. Meu Deus. Fica um jogo feio do caralho. Meu Deus. É fim de jogo. Fim desse. Desci. Jogo feio da porra. Vou lá ver o utilário. Opa. Ih, caralho. Ih, caralho. Valeu, Thiago Silva. Thiago Silva não ficou com medo de sujar a roupa, de tomar ali medalhada no peito. Olha lá, veio o Ronaldo sozinho. Ele usou ali a jogada ensaiada. Olha a jogada. Jogada combinada, né, no jogo que tem. Vamos lá, pessoal. Agora eu dormi certinho. Aí, mandei a bola feia da porra. Boa. Isso aí, velho. Aí faz um lance genial e depois um... Um lance cretino. Olha o que tem ainda, hein. Opa. Vamos, Modric. Sem ninguém na área. Então eu vou calmar aqui. Ih, morto. Fuzilou. Fuzilou. Eu perdi esse gol, cara. Pula, Ibrahimovic, seu corno do caralho. Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas no PES o Ibrahimovic não é um bom cabeceador. E na verdade ele cabecea bem pra caralho, velho. Mas no PES ele não é um bom cabeceador, não. O Ronaldo levanta todo mundo. Ih, que golaço! O Ronaldo carregou o mundo inteiro. E aí eu consegui um empate aí. Tem bolo em básico. Ele não fez isso. O Ronaldo. Ah, quer perder a bola. Isso aí. Quer perder? Deixa eu ver com a jogadinha combinada. Tem que combinar comigo também. Essa porra desse jogador tem que avisar. Ó, é a 1. E esse negócio da jogada combinada que eu tô falando é brincadeira, viu, cara? Tem que combinar comigo. Porque tem uns panaca que acha que eu tô falando sério quando eu falo essas porra, velho. Então, pra explicar, né? Tem que falar um pouquinho mais sério. E explicar. Aqui tem uns caras que... Os caras que vêm defeito em tudo. O que foi agora? Aí, ó. O cara arrei o bambu. Aí no baú do que não foi. Falta. Ele pausou. Vamos passar também. Vamos ver se alguém tá zoado, né? Deixa eu aproveitar e põe lá. Ronaldo. Ih! Botar a goeira e o cavane? Vamos lá. O agueiro vai de um lado. E o cavane vai do outro. Vamos ver o que vai sair dessa... Budega. Vamos lá no drift. Vamos lá no drift. E eu aqui no Sérgio Agueiro. Vamos lá no drift. Vamos lá. E o cavane? Ai, cavane. E era... Tinha que ser no rune, hein? No capricho. No capricho. Domininha esta. Domininha esta. Pegou o goleiro. Ruia, velho. Ruia, velho. Não consegui tabelar. Ele adeptou o meu estilo de jogo, velho. Não dá. Senta a bica, mano. Eu fiz falta. Agora eu fiz falta mesmo. Não foi ridículo não, porque eu cheguei junto mesmo. Cheguei para bater. Se der amarelo vai ser bem... Bem feito. Olha o gol que eu ia tomar de carcanhar, velho. Aí ele ia falar... É falta, ridículo. O cara bate no... Tiago Silva nem se mexeu. A bola bate no Tiago Silva e sai. Quer dizer, a perna do cara ele colocou a Coenberg. Tira dali o Axel. Deu falta de novo? Falta de fela da puta. Falta de fela da puta. Aí ele vai com o Acoenberg, que eu acho que é do time inicial, vai meter no ângulo. Vai com o Lucidio Suárez. Vai rolar para trás, por favor? Vai rolar ali para o Elias. Ixi, aí fodeu. Jogou para fora, pensei que ia ser falta de novo. Porque o Vermaelen respirou do lado do... Respirou ali do lado do Ibrahimovic. Então tinha que ser falta. Tudo bem que é mais assim no Ronaldo, né? Ninguém pode tocar no Ronaldo. O jogo aí está entrando na sua fase crítica. Cara, eu tomei essa bola com medo do caralho, mano. Isso. Saiu uma jogada. Ah, fiz merda. Cortei para o lado errado. Fela da puta. Ixi, lá vem. Vai de novo, ó. Quando ele dá aquela tropeçadinha, ela vai dar o pênalti, né? Para não pedir. O que você quer dar o pênalti? Quando ele dá aquela tropeçadinha, você já fala... Caralho, pênalti. Fodeu. Vamos jogar lá no... Vamos abrir. A fim de jogo. Fim de jogo. Empate. Empate simples do joguinho feio. Joguinho feio que o Huney fez a festa. E... Conseguiu aí o empate. Na estreia do Ibra. O Huney é que fez o... O melhor aí no jogo. Dois gols, né? Naquele lá que o goleiro pegou a bola, entrou de mansinho e... O gol na jogadaça do Ronaldo. Então é isso aí, pessoal. É... Não deixem aí... De curtir a fanpage do Soccer Games. Lá tem todos os meus vídeos em primeira mão. Também os vídeos do Alex Castanharo, do Ricardo, do Rogério. E os do Soccer Games também. Claro, né? Empatei com o Rafalove. Em 144 pontos. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Também não deixem de... Se quiser, entrem no grupo Soccer Games também. Sempre que os vídeos estão lá. Às vezes eu escrevo umas merdas lá de vez em quando. Não estou adicionando mais ninguém na live. Então não peçam. Se quiser jogar comigo, pede lá pelo Facebook. A gente marca um dia. Esse dia não está dando para eu jogar. Por isso que eu não fiz desafio com ninguém. Beleza? Então, até a próxima. Abraço!